Boa, negão! Aqui, ó! Ei, ministro, ministro, põe um toquinho lá dentro. Bom, Caeté, parece ser pro jogo. Vai lá, senta nas costas lá. Isso, passa, Carlos! Passa! Bota o Rodrigo, bota o Rodrigo. Ei, vim e bate! Ei, vim e bate! Bom bem! Boa, Caeté, boa! Boa, Caeté! Ei, bate! Ei, bate! Porta, porta! Porta! Passa, não, professor! Parou aqui, ó! Meu jogador no chão! Parou aqui, professor! Ei, o jogador no chão! Vai, Carlos! Eu falo pra vocês, não joga a bola pra fora! Nosso time joga! Tem dois lá, foi dois na bola! Ei, Carlos! Ei, foi dois na bola aí! Ganha a segunda, ganha a segunda! Isso, ganha, Carlos! Vai com ela, vai com ela! Ei! Vamos embora! Acabou, Alá! Acabou, Alá! Ei, professor! Professor, bota no ataque, professor! Ei, professor, bota no ataque nossa! Ih, chuta no gol! Ei, professor! Ei, professor, bota no ataque!